Primeiro uma preocupação, o jornal Valor Econômico já publica uma matéria... Deputado Rubens Bueno, quem fala agora neste momento é o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. ...de votos no plenário da Câmara dos Deputados, que poderia estar sendo programado um adiamento de votação, caso o resultado não fosse aquele programado pelo presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, no acordão formatado. Essa cena a gente já viu. Sempre que há uma votação no plenário da Câmara dos Deputados que não atende aos interesses do presidente, ele revoga a votação, paralisa a votação, adia a votação, e aí você não tem uma discussão com o resultado. O que você tem, de fato, é um resultado prévio à discussão realizada. Então, primeiro fica o aviso para que a gente possa estar atento e que esse tipo de manobra regimental não seja mais uma vez utilizada, porque de regimental não tem nada. É anti-regimental. E, além disso, o pessoal volta para dizer que denuncia e vai continuar a denunciar o acordão. O acordão que faz de Michel Temer, presidente da República, Eduardo Cunha, vice-presidente da República. Eles já apresentaram o seu programa para o Brasil, a ponte para o futuro, que é o acelerador para o passado. Nós não podemos e não vamos aceitar qualquer tipo de manobra que tenha como objetivo fazer com que esse acordão prevaleça. Deputados e deputadas, não é solução para as mazelas brasileiras. Não é solução e nem é instrumento de combate à corrupção levar a cúpula do PMDB nacional para o comando de todos os poderes da República. Nós, do PSOL, somos oposição programática ao governo federal. Mas nós não topamos, nós não aceitamos esse acordão que quer fazer de Michel Temer, presidente da República, e de Eduardo Cunha, vice-presidente da República. Não ao acordão.